Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os fãs inscritos do canal de divulgações Sou eu que os falo, passando aqui pra apresentar pra vocês todos os retratos, todos os registros que eu fiz Lá na Fazenda Juazeiro, na grande aposta entre os vaqueiros de Sergipe O vulgo Zé Fernando, o vaqueiro é Silvio de Juazeiro, toda a turma lá da Fazenda Juazeiro né Contra os vaqueiros da Bahia, pra ser mais preciso, o Juan e o vereador Matos Zé Reis Então tá aí com vocês alguns registros, bastantes fotos, bastante imagens daquela grande festa Que o vaqueiro Zé Fernando proporcionou a toda a raqueirama da região e da Bahia Vale a pena lembrar que se você não é inscrito no canal, se inscreve que não custa nada É só clicar aí embaixo no nome, inscreva-se, você já estará fazendo parte do canal de divulgações e nos ajudando demais Valeu, forte abraço, fiquem todos com Deus Tem uma bezerra boa, que dentro do marmeleiro, deixa a vaqueira matou O seu nome é viadinha, filha da vaca pavor A viadinha ela era do solo pernambucano O seu dono é Sandrinho, um vaqueiro sem engano Que trouxe ela pra Sergipe, pra manga do Sergipano Já estava com um ano, correndo sem ser pegada Leôncio treinava ela, e dos vaqueiros mangava E dizia pra Sandrinho, cê tem uma vaca brava Mas João Batista estava, em um torneio disputando Do amigo Ciso Tenório, que estava organizando E aí viadinha achou, o que tava procurando Na porteira encostou Batista mais Eduardo Meteu a mão no bilhete E veio o nome anotado Era a vaca viadinha Que eles tinham tirado Leôncio soltou a vaca Com a guiada na mão Ele era torcedor dela Juntamente com o pavão Nesse dia ela levou Grito e também impressão A viadinha saiu Igual carro desgovernado E João Batista estava, em maribônia montado Antes de pular a grota Pegou lá mais Eduardo Dessa vez não deu pra vaca Foi melhor para os vaqueiros Se Sutenório pensou Que ia embora ligeiro Pois tô pensando que ia Mas perdeu o seu dinheiro Quem deu valor aos vaqueiros Seguiu no ótimo caminho Eu cito o nome de dois Que não os deixou sozinho Os torcedor dos vaqueiros Era neguinho mais riguinho Peço desculpa vocês Dono de gado se afoita A viadinha era brava Nesse dia ficou pouca E o vaqueiro João Batista De vocês calou a boca Vou terminar a toada Falando dessa conquista Você que tiver um sonho Pense bem nele e persista Nunca desista por nada Viadinha foi pegada Por Eduardo e Batista Os bons de gado Canal que valoriza a cultura do vaqueiro nordestino Inscreva-se e não perca os próximos vídeos E esses foram os registros Da grande aposta, como eu falei no início Lá em Poço Redondo, Sergipe Entre os vaqueiros, Baiano E a vaqueira Amada Farenda Juazeiro Representada dessa vez por Zé Fernando E tava toda a tropa lá, viste? A galera amante do esporte do gibão E se você não se inscreveu no canal Se inscreva que você vai nos ajudar bastante E ativando também as notificações Esse sininho aí Você não perderá mais nenhuma novidade Do nosso canal Valeu, forte abraço e até o próximo vídeo Fiquem todos com Deus Amém